Muito obrigado, Sra. Presidente. Aproveito para cumprimentá-la a si, a todas e a todos os presentes e quem nos acompanha nas plataformas digitais, enquanto grupo político de extrema esquerda, respeitamos a posição da mesa, embora não concordemos de todo com aquilo que foi interpretado pela mesa. Importamos, importa sim, focar o debate sobre este assunto naquilo que é responsabilidade restrita do município. São questões que, linearmente, se prendem na sua maioria com política de ordenamento do território e entendemos que o principal desafio do município é adaptar o território para acolher transporte público e conforto para quem o utiliza. Capo também ao município manter as boas relações com os seus municípios vizinhos e com toda a área metropolitana de Lisboa, para poder influenciar e criar sinergias necessárias para melhorar a oferta intermunicipal de transporte público. E nem sempre isto se verifica. Ora, foi referido aqui pelo Sr. Dr. Rui Lopo que, quando chove, a Carriz perde passageiros e perde também capacidade de receita. E essa questão é interessante porque as duas grandes falhas deste município no âmbito do serviço da Carriz Metropolitana estão também relacionadas com a problemática da chuva. Ora, vejamos. As pessoas não andam de transporte público, autocarro, neste caso, quando chove. Por que razões? Ora, uma é porque existem congestionamentos de trânsito. A outra é porque muitas das vezes vão ter que aguardar em paragens que são inadequadas a essa espera. Muitas delas não são sequer paragens abrigadas e, portanto, estarão ali à espera, à chuva, enquanto esperam por um autocarro que também, devido ao trânsito, está atrasado. Por isso, entendemos que necessário será reforçar estas faixas base, faixas específicas para que os transportes possam movimentar numa maior liberdade e com maior prontidão. Porque, vejamos, não é aceitável que a circulação entre Algex e Carnachide, que é um eixo fortemente denso de população, não seja totalmente garantida através de um canal próprio. Várias estradas se fizeram em Algex, na direção da Autorela, do Alto Carnachide, mas nada disso foi contemplado. Nenhuma faixa via bus foi contemplada. Outra coisa muito necessária é criarmos abrigos nas nossas paragens de autocarros para as pessoas poderem se sentir confortáveis a utilizar transporte público e autocarro no dia-a-dia, mesmo em dias de chuva. Pronto, disso.